A pesca é uma herança de nossos antepassados, que usavam da atividade para se alimentar. Então, nossos antepassados, eles pescavam para se alimentar. E hoje, eu estou aqui no açude do pesqueiro, em Capistrano. E como é o seu nome? Adalto. Encontrei o Adalto. Eu posso te chamar de pescador? Pode chamar de pescador, de Adalto da Ambulância, como eu sou conhecido lá em Baturité. Ele é de Baturité, gente. E hoje, eu encontrei ele aqui, no açude do pesqueiro, para a gente conversar um pouco sobre pesca, sobre peixes. E mais, me diz, esse objeto aqui, pode chamar de objeto que eu estou sentada aqui? Pronto, é um caiaque, não é? Um caiaque. Gente, eu estou adorando. É a primeira vez que eu entro dentro de um caiaque. Pronto. Eu sou muito medrosa, não sei nadar, mas a responsabilidade é minha. Então, antes de eu começar aqui uma entrevista com o Adalto, não é isso? Isso. Eu queria que você compartilhasse, que você curtisse as nossas páginas A Voz do Bem de Itapiúna. Bom, Adalto, primeiramente, vamos começar do começo, né? O seu nome, o que você está fazendo aqui no açude, você sempre vem por aqui? Bom, como eu disse anteriormente, meu nome é Adalto, moro em Baturité e sempre vim aqui no açude pesqueirão. Esse açude me traz muita paz, né? Como traz todos os pescadores esportivos, como eu sou, não é? A gente pesca, assim, num momento de lazer, num momento de descontração, numa folga que a gente possa ter, né? No trabalho do dia a dia. Aí, no final de semana, às vezes, a gente pode vir pra cá, ou açude qualquer, contando que esse é esse tipo de pesca, com esse tipo de material, pra que a gente possa fazer um divertimento sadio, né? É muito tranquilo aqui, muito bom, água muito limpa. E o peixe que a gente pesca aqui é muito brigador, que incentiva todos os pescadores, que pesca, assim, com esse tipo de material que eu pesco, né? Que, no caso, aqui é uma carretilha, e com iscas artificiais, que é o material que a gente usa. E, pra quem pesca, assim, de isca artificial, sabe do lazer, do prazer que você tem que pegar um tucunaré. Então, o tucunaré, eu já ia perguntar, é um dos peixes que mais se pega aqui? Ah, sim. É o peixe que eu pesco, não é? É o que você pesca. É que eu pesco. Outros pescam cará, tentam pegar traíra ou pial, mas a gente que pesca, assim, eu só vou atrás do tucunaré. Outro peixe que entrar, é bem-vindo, né? Geralmente, será traíra. Você veio, como você falou, ele veio pra se divertir, porque, realmente, a gente aqui, a gente escuta o barulho dos pássaros. Você veio com a família, com amigos? Tem amigos, eu vim com amigos aí. Que tá lá do outro lado do assote, né? Isso, estão ali na parede. Já estão assando o peixinho? Não, ainda estão tentando pegar uns peixinhos ali. Chegou faz pouco tempo, né? Já estão tentando pegar. Quando você pega um peixe, enfim, né? Porque com esses objetos, que a gente vai já conversar sobre eles, qual é a sensação? Ô, rapaz, a gente não sabe nem explicar. Demora quanto tempo pra pegar o peixe? Não, assim, quando eles estão mesmo em fase de atacar, estão em fase de se alimentar, porque o tucunaré é um peixe muito sabido, certo? Quando eles estão pastando os filhotes, eles não atacam as iscas. A gente não pega. Quando eles estão se alimentando pra se reproduzir, aí que a gente pega algum peixinho a mais. Mas o tucunaré é dessa forma. Me fala uma coisa. Eu sempre tive uma dúvida, que eu sempre tive uma dúvida, eu vou perguntar. Eu ouvia falar, mas hoje eu vou tirar essa dúvida. Tomara que você saiba responder. Vai saber. O tempo, o tempo precisa, tem que ter sol, se tiver chovendo, dizem que se tiver chovendo hoje não é bom de pesca, mas se tiver sol, hoje vai ser bom. É verdade. O tucunaré, que é o peixe que eu falo sempre, porque é o peixe que eu pesco, né? Eu não pesco outro tipo de peixe assim. O tucunaré, ele é muito, assim, imprevisível. A gente, quando tocou a temperatura da água em 24, há uma beleza de pegar peixe. Aí, chove, como já peguei peixe assim, começa a neblinar, o peixe fica ativo. Então, fica difícil a gente dizer assim, exatamente, o peixe gosta de, né? Não importa, o peixe gosta de atacar. Mas, às vezes, pega quando está começando a chover, e, às vezes, pega quando está no sol. A temperatura da água está indo boa, que é aquela água está fria. Mas, temperatura de 24, 22 graus aqui, aí já começa a melhorar para a gente pegar os peixes. Então, eu tenho aqui mais uma pergunta para você, que a gente, você já falou no começo, mas o nome dos materiais mais usados que você usa, assim, para a sua diversão, assim, na pesca. Bom, eu estou pescando aqui com a carretilha, linha multifilamento. Essa aqui é a 0,26, mas, geralmente, a linha melhor de se pescar é a mesma. Mesma, muda a carretilha, mas a linha é a mesma. A 0,26, multifilamento, mas o ideal para a gente pescar por aqui poderia ser a linha 0,18, entendeu? E eu estou pescando aqui com a isca Stichione, uma isca muito provocante aos tucunarés, e também, nessa outra vara, a gigue de pena. Essa isca aqui também é fundamental para qualquer pescador de tucunaré. Tanto a Stichione, a Rei do Rio, a Brava, a gigue de pena, são iscas que são boas para a gente tirar algum peixe aqui desse açude. Então, esses são os materiais para você pegar. Aí, quando você pega o peixe, você vai utilizar esse objeto. Pronto. O nome dele. Quando a gente pega um peixe e vem aqui no anzol, para que a gente não vá em contato com o peixe correndo risco de se furar, tanto no anzol como nas farpazinhas do peixe, a gente usa o passaguá. A gente passa para tirar o peixe da água e aqui fazer o uso do alicate de contenção, esse material que a gente coloca na boca do peixe para poder tirar, para segurar o peixe, para não ter jeito de se furar. Além do... O bantanato está preso aí. Além da amiga que eu uso aqui, esse tipo dessa pinça, que é para tirar o anzol da boca do peixe. Para em momento algum, a gente colocar a mão em contato com a boca do peixe e pode se furar com o anzol, e ficar preso você e o peixe na mesma isca, evitar esse problema. Que interessante, gente! Ele anda com todos os objetos. Pega aí, tem um objeto de pescaria. Então, assim, eu agradeço de coração você ter... Ele estava pescando quando a gente chegou e ele disse, eu não peguei nenhum peixe mais. Eu tenho certeza que você vai pegar os peixes agora. Eu tenho certeza de pegar porque quando eu estou chegando agora, está com pouco tempo que eu estou pescando, acho que está vindo com meia hora só, a gente procura um local onde o peixe está atacando mais, fica procurando aí, né? Nas margens, que é um peixe que fica, geralmente, nas margens, nas galhadas. Mas você já conhece onde o peixe fica? Pronto! O Tucunaré tem essa particularidade. Ele fica nesses locaizinhos assim onde possa ter alimentação, no caso do camarão, a piaba, que fica nesses matinhos aí ou nessas galhadas. Então, em qualquer brechinha de galhada, na margem, uma estrutura dessa nesse matinho aí é um local adequado para se pegar o peixe. Agora, você falando de local, eu vou fazer mais uma pergunta. Não engancha? Pronto! E o que é que você faz? Deixa para lá? Não! Você vai mergando? Agora eu fiquei curiosa! Quando engancha isso, que é por isso que a gente usa colete, entendeu? Também para se prevenir. É um colete salva-vidas, é. A gente usa porque acidentes acontece, né? Em qualquer local. E pescando também aqui, mesmo que sendo tranquilo, não tendo ondas, é bom a gente andar de colete. Suponha uma isca cair naquele matagal lá, naquela galhada lá, que eu engancho, o caiaque não vai entrar. Mas com o colete, eu desço e vou nadando lá e vou recuperar a minha isca. Esse é o uso, né? Tanto da segurança, como também para desengachar uma isca. Então, é uma coisa assim, bem divertida, dá um pouquinho de trabalho. E quanto tempo você, assim, faz essa, vamos supor, essa pescaria por direção? Quanto tempo? Bom, vamos ficar sabendo agora, até falei para ele, antes de você começar a filmar, a gente está aqui conversando, por incrível que pareça, vocês estão conversando com uma pessoa que colocou esse estucunaré aqui. Sei, sei. Eu coloquei esse estucunaré aqui, já está com 13 anos. Agora, no mês de março, 13 anos que está fazendo que eu coloquei esse estucunaré aqui. Aí, você me pergunta, mas você sabe o que faz esses anos todos? porque o gerente lá do Açude tinha acabado de chegar aqui nessa localidade para trabalhar aqui e quando eu cheguei eu estava em dúvida se era de 12 ou 14 anos. Ele foi que confirmou. Estava com 12 anos no ano passado. O que você colocou aqui foi no período que eu cheguei. Então, eu estou falando, assim, a quantidade de anos exato porque ele veio colocando os peixes, né? E eu fiquei muito feliz depois que eu voltei aqui para vir pescar, que inclusive que pareça eu vim pescar no ano passado aqui. com 12 anos após é que eu vim aqui pegar os meus primeiros peixinhos que eu tinha colocado. Fiz a festa. Interessante isso. Olha, muito obrigada pelo seu tempo, né? Agora, claro, você vai voltar para a sua pescaria. Espero que você pegue o peixinho para você poder se alimentar com a sua família. Não, rapaz, eu te digo uma coisa. Dificilmente eu passar em branco na pescaria. Eu acho que hoje não vai ser diferente, entendeu? Mas aqui é assim, o bom que dá para todo mundo. Aqui é somente para se divertir, entendeu? A gente brinca por aqui, vai embora, o que pega, o que não pega, vai satisfeito. Está aqui na descontração dessa, no clima desse, no ambiente desse. Como você bem disse aqui, eu vim no canto dos pássaros, né? É muito tranquilo, muito bom. E eu peço para você compartilhar. Gente, compartilha, comenta, está certo? Comenta aí, principalmente o pessoal aqui do pesqueiro, que a gente hoje veio fazer uma visita. Compartilha as nossas páginas A Voz do Bem de Tapiúna e o nosso site avozdobem.com Agora sim, eu vou deixar você pescar. Muito obrigado, tomara que eu pegue peixe. Tchauzinho para vocês. Tchauzinho para vocês.